Uma mulher foi presa hoje pela polícia militar, aliás, pela guarda municipal, perdão, na área central de Londrina. Num desentendimento com um outro morador de rua, ela simplesmente jogou fogo no corpo desse homem. Juliana Aparecida de Almeida não demonstra arrependimento. Vem me meter uma facada, você acha que eu vou deixar ele me dar uma facada? Mas vai, a mãe dele chorar do que a minha. A mulher foi presa pela guarda municipal, depois de atear fogo no corpo de um homem, hoje pela manhã. Estava sendo atendido lá no centro POP, que atende as pessoas em situação de rua lá. E se desentenderam lá, a pessoa tinha um pouco de gasolina, que faz malabares, segundo ela. Atiou no rapaz lá e meteu fogo nele lá. Ou seja, vocês que estavam próximos ali, que tiveram que socorrer essa vítima até a chegada do SAMU, né? Isso, a GM trabalha lá no posto, de forma fixa lá dentro. Ajudou o rapaz lá, conter o fogo, depois conseguiu segurar ali os dois elementos. Usou da força necessária, né? Para conter os dois, que estavam meio transtornados. E chamou o SAMU ali para fazer atendimento. O marido da acusada também foi detido. O William Fernando Goulart não teria participado do crime, mas teria atrapalhado o serviço dos agentes. Segundo os servidores da guarda municipal, ele tentou obstruir no momento da prisão a ação dos servidores. No momento que eles foram prender a acusada, ele, munido de um facão, tentou impedir que ela fosse presa. Não chegou a agredir os servidores com o facão, mas portava o facão e tentou impedir. Ele vai ser também, vai ser lavrado um termo circunstanciado contra ele. A tentativa de homicídio aconteceu na rua de Bilibus, área central de Londrina. A vítima sofreu queimaduras, principalmente no pescoço e no rosto. Atendido por uma equipe do SAMU, ela foi encaminhada ao hospital universitário. O garoto agravou tudo que estava dentro de cima do meu marido. Minha mãe colocou uma mulher no mundo, mas colocou uma vacilona não. Juliana vai ficar presa à disposição da justiça. A vítima foi socorrida, encontra-se no hospital. Ainda não sabemos o estado de gravidade dela, mas ela vai ser autuada em flagrante por tentativa de homicídio. É, a mulher pulou aí, hein? Vagabundo caramba. Você viu o que ela falou ali? Minha mãe colocou um não sei o que lá não, vagabundo. Vagabundo uma ova. Vagabundo caramba, escambau. Já estava no estresse lá que você não tem ideia, hein?